Para você ligado com a gente em todo o Brasil, através da Lusa TV e também simultaneamente Através da TV Federação e você, torcedor amigo, amante do esporte que se encontra com a gente Meu amigo Lucas Ferreira, começando os trabalhos, Lucas Ótima tarde, amigo torcedor, você que vem com a gente, seja muito bem-vindo Essa é a TV Lusa pedindo passagem para você aqui pelo canal do YouTube e também pela Rádio 90.0 Frequenciado Ótima tarde, Eduardo Magrão, dentro do campo, ele já está posicionado uma ventania forte aqui no estado solteiro Zarate Previsão de chuva e eu digo, ótima tarde, Nelson Corrales, seja muito bem-vindo Muito bem, daqui a pouquinho o Corrales volta em definitivo Daqui a pouquinho também Lucas Ferreira, venta muito forte aqui em Cidrolândia Pro início da partida entre a portuguesa Lusa Sumato Grossense e o Operado Daqui a pouquinho informações pra você que já se encontra com a gente Aí através da TV Lusa e as emoções do futebol, do campeonato estadual edição 2024 Daqui a pouquinho a bola rola por aqui, as equipes já entrando no gramado Pro início da partida, essa partida válida pela quinta rodada Bora pra cima deles portuguesa Daqui a pouquinho a escalação das duas equipes Daqui a pouquinho a informação de dentro do campo Com Nelson Corrales e toda a equipe da Lusa, Nelson Já estamos aqui no gramado do estádio Solteiro Zarate e a portuguesa E o Operado Futebol Clube estão definidos e escalados Vamos com a escalação da portuguesa Manda pro ar, Nelson Corrales A portuguesa está definida e escalada com o goleiro, camisa número 1, Zuba Lateral direito, camisa número 2, Michael Zagueiro central, camisa número 3, Codó Quarto zagueiro, camisa número 4 para Machado E na lateral esquerda, camisa meia dúzia para Juan Na meiuca, Railan com a 5, Adriano com a 8 e Dudu com a 10 No ataque pelo lado direito, Tizinho com a 7 David pela 11, David pelo lado esquerdo com a 11 E Vidi Abston, esse é o time titular da portuguesa E escalada e definida a associação atlética portuguesa para a campeonata do Magrão Um time bom É isso aí Lucas, para você torcedor amigo, amante do esporte Para você ligado com a gente aí em todo o Brasil através da Lusa TV A Lusa vem aí com novidades, vem com nova formação Vem aí para tentar furar essa barreira operariana que está invicta A nossa Lusa Sumaturosense vem também, Lucas, aí num trabalho regular durante a competição Um empate, uma vitória e uma derrota A equipe da portuguesa precisa hoje se reinventar É mando da portuguesa O torcedor Lusitano Sumaturosense se faz presente E é claro, a gente está por aqui para trazer a emoção do futebol para você torcedor amigo, amante do esporte Agora sim, 100% para você torcedor amigo, amante do esporte Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não Lucas A Lusa entrando em campo, vai para cima deles, portuguesa Ao lado superior esquerdo da nossa cabine de transmissão se posiciona a associação atlética portuguesa Puxada pelo nosso capitão, camisa número 8 Eldri A direita ficará a equipe do operário que vem para campo como Nelson Corrales Dentro do campo, a escalação do operário Lucas, definido, escalado Venta forte aqui em Cidrolândia Atrapalhando um pouquinho as nossas transmissões Daqui a pouquinho o torcedor vai ter aí áudio e vídeo 100% O tempo mudou radicalmente aqui Mas certo que as duas equipes já se encontram no centro do gramado A equipe da portuguesa à nossa esquerda da nossa cabine de transmissão A equipe do operário à direita Como eu disse agora há pouco, a equipe da Lusa vem com novidades Vem com nova formação Vem aí na formação 4-3-3 Vem com uma retaguarda sólida Vem com meio campo envolvente Vem para tentar aí finalizar Que está faltando a finalização da equipe do operário Dessas três partidas O torcedor há de concordar comigo Que falta a finalização O finalizador E hoje quem sabe no mando da portuguesa Quem sabe a gente vence o operário Quem sabe não Se depender aqui da equipe de transmissão Se depender aí da nossa torcida Se depender dos jogadores dentro de campo A Lusa vence a partida Agora sim Áudio e vídeo para você 100% para você torcedor amigo amante do esporte Lucas Ferreira Vem com a gente na Lusa TV Vai rolar o hino nacional para você Aqui no estádio Sotero Zaratin e Cidrolândia Quinta rodada do campeonato estadual Sul Mato Grossense A Série A pede passagem No momento em que o hino é tocado A gente faz o último asustes Aqui dentro da nossa cabine de transmissão Eduardo Magrão, o jogo é gigante Nelson Corrales está de boa embaixo Fala Corrales Foi não? Não foi? Não Foi Hino nacional brasileiro sendo tocado nesse exato momento É o hino nacional brasileiro para dar início a essa partida E Lucas, partida importante pela quinta rodada Para o torcedor que já se encontra por aí Um pouquinho de paciência A gente fez um trabalho aí antecipado De sincronização aqui do nosso satélite Mas o vento foi tão forte Que bagunçou tudo por aqui Mas nossa equipe é rápida Nossa equipe Daqui a pouquinho a bola vai rolar Com certeza 100% Ao dividir para você torcedor amigo amante do esporte Corrales Magrão, o operário está definido Escalado com o goleiro Camisa número 1 Ellison Lateral direito Camisa número 2 Marlon Zagueiro central para a Fel Número 3 Camisa número 18 Para o quarto zagueiro João Renato E na lateral esquerda Meia dúzia Bruno Boca Boca Marcel 5 Fernandinho 8 E Rian Moraes com a 10 No ataque Maurinho com a 11 Bambelo com a 9 E 21 para Matheus Bidic No banco de reserva 23 Johnny 7 Marcelo 13 Murilo 20 para o Johnny 15 Vinícius Silva 16 Leandro 17 Mário Vitor 19 Valdir Roque E 22 Matheus O técnico do operário é o Lucila Pastra Definitivamente escalada a equipe visitante Operário que já tem 3 vitórias no Sul Mato Grosso Em Semagrão É invicta a equipe do operário A equipe do operário que joga pela Copa do Brasil Contra o operário de Paraná Do Paraná A equipe do operário Diferentemente da equipe É... Da nossa Lusa Sul Mato Grossense É a equipe que já vem É... Treinando a sua equipe Há mais tempo A equipe da portuguesa Teve que se reinventar Teve que se remodelar Aí... Na... Da série B Né... Perdemos algumas peças Perdemos aí... É... Peças importantes Como... É... Gabriel Pereira Como o próprio... O Firmino É... Como o próprio Luan Jogadores que eram importantes Para a nossa equipe A equipe da portuguesa Teve que se reformular Hoje tem reforço Hoje tem jogador estreando O meia Dudu Vem... Pra tentar aí Gerenciar Pra tentar dar mais qualidade Para essa equipe da portuguesa O que a gente vem reclamando Aí durante toda a competição Nesses três jogos A equipe... É... Do... Da portuguesa É... Hora produz Hora chega No ataque E não finaliza Hoje Mexe no time Hoje O Kaique Camisa 9 Vem pro banco Pra dar lugar Pro David David vai ser esse jogador Pra tentar finalizar Pra ser o finalizador Da equipe É... Juntamente Com... O... O jogador Alisson O jogador Alisson Camisa 20 São jogadores responsáveis Pelas finalizações da equipe Da portuguesa Agora sim Torcedor 100% Lucas 100% Pra você Na transmissão Pra gente Dentro da cabine Nelson Corrales 100% É embaixo Tá dando uma faladinha Coisa de ajustes Arbitragem do jogo Com o Nelson Corrales Na beirada do campo Arbitragem Está a cargo De Marcos Matheus Pereira Assistente número 1 Elita Maria da Silva Assistente número 2 Luiz Fernando Viegas Colete E o quarto árbitro Kelvin Taques da Silva Arbitragem De primeira linha Lucas Arbitragem CBF Todo CBF Quadro registrado Mandar um abraço Também pra quem Tá retransmitindo A transmissão Da Luz da TV Magrão Lucas Quem tá transmitindo aí Retransmitindo É a TV Federação Abraço pra toda a equipe Da TV Federação Pessoal que Na moral Chegou por aqui Tá junto com a gente Pra esse trabalho Trabalho que começou Um pouco turbulento Venta forte aqui Em Cidrolândia Aqui do Soteiro Zarate A torcida Da Luz da Sumato Grossense Se faz presente Bom número A torcida do Operado Também Se faz presente Vai ser um bom jogo A Luz da Sumato Grossense Muda de lugar A Luz da Sumato Grossense A portuguesa Começa jogando A direita Da nossa cabine de transmissão Vai atacar pra esquerda A equipe do Operário Vai defender a esquerda Atacar pra direita Quase tudo pronto A bola vai rolar Vai pra cima deles Portuguesa Em instantes A tarde A tarde Também Raoni Barreto E o Matheus Essa equipe da técnica Que tá sofrendo bastante Com esse vento forte Possibilidade de chuva Daqui a pouquinho Tá chuviscando Uma chuva marota Uma garoa Uma garoa paulista Aqui É bom pros jogadores Né Lucas A temperatura não tão quente Uma temperatura amena Uma temperatura gostosa De jogar o bom futebol Segue o jogo Daqui a pouquinho A bola vai rolar A arbitragem dentro de campo Lucas Jogo importante Pra portuguesa Jogo crucial Nós viemos Como eu disse Agora há pouco De um empate Lá em Coxim Viemos De uma vitória Lá no Jaques da Luz Contra o Náutico Viemos de uma derrota E Lucas Só pra identificar Os três gols Da Luz Foram gols De contra-ataque Temos que cuidar Tomar muito cuidado Com essa recomposição Defensiva Da portuguesa As equipes É claro Que estudaram A portuguesa Né E fazendo esse trabalho De contra-ataque Vamos aguardar A bola vai rolar Alisson na bola Vai começar Pra você Aqui no estádio Soteiro Zaraty Primeiro tempo A bola rola Pela quinta Rodada do campeonato Estadual Sumato Grossense Autoriza o árbitro Bola rolando A saída Pertenceu A onça Sumato Grossense Que já trabalha Na sua intermediária Codó abrindo com Machado Machado na central Do campo Na zona defensiva Começa os passes Nosso Corrales 100% aí embaixo Começamos a transição 100% Eu estou embaixo Aqui do Andame Do nosso cinegrafista Tá tudo tranquilo Se Deus quiser A gente faz um grande serviço Então vamos pro jogo 100% do meu lado Bagrão 100% Lucas A bola rolando lá Pelo setor de esquerda É o primeiro lateral do jogo Lateral com a equipe do Aliás do Operar Aqui no Soteiro Zaraty Se liga É a União Esportiva De Futebol Amador Do Mato Grosso do Sul E a União Esportiva Faz graça Junto com a onça É ela Associação Atlética Portuguesa Do Terrão Para o Gramado Vem com a gente Porque nesse time Só tem fera Tudo que rola No mundo do esporte Você ouve aqui Nesse time Só tem fera Primeira jogada Preteceu ali A equipe do Operar E já fica na mão Do goleirão Zuba 0x0 nesse início de jogo Para você ligado Essa é a Lusa TV Do Terrão Para o Gramado E pela página do Youtube Levando a emoção Para você amigo torcedor Ali de cabeça Subiu o Tizio Escorô Na primeira Já tem se apresentando ali Alisson Camisa número 20 Abrindo a jogada Pelo lado esquerdo Continuidade Pega Passa o pé em cima da bola Ele Camisa de número 10 O Dudu E estreante Com a camisa da Portuguesa Abre jogada pelo setor de esquerda Tem Alisson Alisson dá o tapa No Tizio Tizio E na intermediária Ainda pela ofensiva Setor esquerdo Ele dá o tapa no meio O Dudu Faz a finta Perde a jogada Na segunda De recuperar a Portuguesa Dri Pela meia Abre jogada lá com ele David David deu o passe Alisson Alisson pelo lado direito Cruzamento aliás Jogada rápida pela direita Enfiada Tem David Camisa de número 11 Segurando Arrastando um pouco Trazendo pela linha lateral Tentando entrar na área Truncado Pega a bola Recupera o operário Tentando ligar contra-ataque Mauro tenta sair jogando A primeira falta Falta de ataque Falta da Portuguesa Começa o jogo E começa Eletrizante o Magrão Só identificar Lucas Falei agora há pouco Dessa troca Dessa transição O Kaique Camisa 9 Vem pro banco O David Mais avançado Justamente com o Alisson E pra tentar Essas finalizações Com qualidade No setor ofensivo Da equipe Da Portuguesa Se portando muito bem Vai pra cima deles Portuguesa Meia-duzinha Recupera a jogada Juan pelo lado esquerdo Da o tapa Recebe de volta Ele Juan Pelo setor de esquerda Ele arrasta a jogada Rente ele A lateral Dá o tapa No Tizinho Tizinho Na finta Puxa pra meia Dando o tapa Ainda pela mesma Intermediária Dudu Camisa 10 Abriu pela esquerda Juan tenta o cruzamento Bate em cima da marcação É lateral Pra Portuguesa Começou desse segundo tempo Jogo quente Ainda nada de sair gol Porque é o início É só o começo desse jogaço Primeiro tempo Rola a bola No estádio Soteiros Arati Lateral cobrado Railão Na esquerda Um pouco adiantado Na função ele abre a jogada Lá pelo lado direito Dri domina Meio fora do corpo A bola ainda faz o giro Recupera ali Vai puxado E a falta Marca a falta Arbitragem Sinaliza Na beirada do campo É com você Corrales Exatamente O Adriano recebeu a bola Fez o giro Já estava escapando do marcador O jogador do operário Agarrou Puxou a camisa Na frente do árbitro Marcos Matheus Falta marcada Lá vem Cobrança Pra Portuguesa Tem Alisson Na cobrança Também tem Railão 20 E também O número 5 Quem será Que vai pra bola Parada É perigo Aí pra Lusa Vai pra cima deles Portuguesa Nesse começo De primeiro tempo Mais ou menos 3 minutos jogados Pra você Aqui 3 minutos jogados Falta pra Portuguesa Ali perto da Grande Lua Que devido Gramado Partiu Railão de perna direita Bateu uma bomba Pega na barreira É escanteio Lá do direito Vem levantamento Pra Lusa Magrão É escanteio Primeiro escanteio Da partida E primeiro escanteio Da Portuguesa Nessa partida Contra o operário Ô Lucas Gosto muito Dessas batidas Do Railão Tem que fazer mais isso Tem que aproveitar Mais essa qualidade Do jogador Camisa 5 O Railão Pitbull Segue o jogo 0x0 Alisson na perna direita Cruzamento lá Pela ponta da direita É escanteio Cruzamento Dentro da ar Quem sobe Afasta Zaga do comercial Aliás do operário Pelo setor de esquerda Aqui tem Tizil Abrindo jogada Reco um pouquinho Aqui camisa Número meia dúzia É ele Juan Tizil Na perna direita Pode fazer o cruzamento Pra dentro da ar Quem passa Tira a zaga O operário Afasta na primeira Tem ali pelo lado Direito Recuperando Camisa número 11 David Ajeitou a jogada Ali tem ele brigando Alisson perde a bola Recupera a equipe do operário Vai tentar ligar Contra-ataque Intermediário Passe quase Saiu Tem Juan Ainda volta pro operário Aberto pelo lado direito O operário é perigoso Matheus Midic Tem todo um lado direito Pra fazer o cruzamento Juan intercepta E manda pra linha de fundo O operário também joga Pelo lado direito Descia Magrão É isso aí Lucas É Não pode errar Como eu disse Agora pouco A equipe Esse contra-ataque Do operário Foi num erro Ali De corte Do jogador Da equipe da portuguesa São Jogadas cruciais Da partida Que não pode errar Segue o jogo Cruzamento pra equipe do operário Sai Zuba De soca Ali num confronto Com o Machado Deu o melhor pro Zuba Afasta na primeira E ainda sobra Dentro da área O operário domina Aberto pelo lado esquerdo Vai rolar Cruz aberto Tira da ilusa Afasta Gamisa número 2 É ele o Michael Ainda sobra Ali na interna Mediara Fica a disputa de bola Afasta na segunda Dudu Tizio Tenta na briga Ali ela fica chuveirando Ali chega Dudu De novo de cabeça Escora Tenta o passe Em profundidade Pra David Ligado Afasta Saga do operário Quem afastou Foi o Marcel Olha o contra-ataque Aí Magrão Contra-ataque Da equipe Da portuguesa Segue o jogo 0x0 Sempre em nome De Fundesport Trabalha a equipe Da Luz Na sua jogada defensiva Nelson Corrales Na brada do campo Clima bem favorável Tá você E o fotógrafo Foi do nosso querido Cláudio Severo Isso é o Peninha Da Rádio Sport ABS Nosso companheiro De jornada esportiva Segura Corrales Que o Dudu Domina de frente Pro gol Pega o goleiro Cruzeiro Primeira defesa Do Ellison Que foi obrigado a fazer Nelson Corrales Pode complementar É O Dudu ajeitou Deu um tapa A bola foi rasteira Mas o Ellison Fez boa defesa O Ellison O goleiro do operário Tem 13 anos De categoria de base Do cruzeiro Foi Só teve como O Fábio Como professor Você tá maluco Em Corrales Sim 13 anos De cruzeiro Esporte Clube Jogada aqui Pelo lado direito Dessa equipe do operário Que é forte Também nos contra-ataques Você falou Emagradou o contra-ataque E as especialidades da equipe Do campo-deirante É contra-ataque A equipe do operário Esperou Deixou A portuguesa jogar Nesse comecinho De primeiro tempo Tá começando A avançar mais É Tem que ficar ligado Nessas jogadas De ponta Nas jogadas Das pontas Do operário É E Também Ligado Nesse Nesse Fernandinho Que é um distribuidor Ele que faz A distribuição Das jogadas Da equipe Aí Do operário O Adriano Tem que ter uma Uma atenção O Adriano O Railan Tem que ter uma atenção Especial Para com esse jogador Camisa de número 8 E também Com o Matheus Bidic Jogador muito bom Camisa 21 Atenção especial Nesses jogadores Em nome De Governo Do estado De Mato Grosso do Sul Zuba Já saiu jogando Para a equipe Da Luz A equipe Do operário Que a para De cabeça Matheus Bidic Tenta evitar A saída Consegue Ali por cima Na segunda Espanha Errada Machado Lateral Mais uma Para o operário Que tenta Pelo setor De direita Caiu Para o ataque Nos corrales É Uma jogada Tentada Através Do Bidic A bola Subiu Desceu O zagueiro Machado Subiu Bateu De cabeça Mandou Para o lateral Lá Veio Marlon Na cobrança Segue Zero Jogando Robo Operário Ainda viva Dentro da Intermediária Tira Portuguesa Vai voltar Para a zaga Do operário Que de graça Vai dominar Aqui com Camisa Número 3 É o Fel Magrão Fel Camisa Número 3 Obrigado Corrales Magrão Nem precisou Complementar Goleirão Do operário Já dá Aquela Pica Para frente Joga Para o campo De ataque Matheus Bidic Saiu Clareado Na frente Do Zuba Que já abre Aqui pela esquerda Juan Jogo por enquanto Bem estudado Eduardo Magrão E nada das duas equipes Se propõem fortemente Um ataque Porque é perigoso É esperado A portuguesa Começou com mais Posto de bola Começou fazendo As maiores investidas Aí Lá no gol Do goleirão Ellison Eu acho que Essa postura Da portuguesa Essa formação Muito me agrada Só como eu disse Agora há pouco Tomar cuidado Com esses contra-ataques São perigosos Pela Intermediária Ele foi acionado O camiseta Número 9 Está bem impedido É o João Não É o Bambelo Impedido pela arbitragem Marcou o Bandeirinha Nelson Isso Numa tentativa De ligação direta Para o ataque O jogador O jogador Bambelo Estava adiantado O Colete Levantou Seu instrumento De trabalho O empendimento O Matheus Já também fez A marcação Do empendimento Falta Reposição de bola Pela portuguesa Já cobrado Muito obrigado A você que acompanha Pela TV Luz No canal do Youtube Essa transmissão Fantástica Aqui no estádio Soteiro Zaratin Cidrolande A chuva ameaça Cair Graças a Deus Não cai bem Nublado Zero a zero Para você que acompanha E aqui Estádio Soteiro Zaratin No primeiro tempo Tempo E placar Nove minutos Jogados Desse primeiro tempo Nove minutos E nada Do zero Sai do placar Está empatado o jogo Isso é negativo Para a portuguesa É bom para o operário Luz Que desce pelo setor De esquerda Ele tentava o passe Ele errou O passe Juan Domina a equipe Do operário Aqui pelo setor Defensivo Pela direita Tenta o passe Recupera Raylan Tapa no dri Abertura pelo meio Na roubada de bola Ele abre ali com O David David recua A jogada lá pelo lado direito Vai tentar evitar a saída Consegue Linda finta Sai jogando ali A falta Não Lateral para a equipe do operário Magrão Lucas Essa Essa transição De defesa Ataque O Adriano Está forçando muito Essas jogadas Ele pelo meio Nós temos O Michael Israel lá pela direita Temos aqui também O Juan Aqui pela esquerda Jogadores Que podem dar Muito volume de jogo Às vezes também Inverter as jogadas Trabalhar pelas laterais Sempre em nome De VM Sports Pelo setor de esquerda Que Tizil domina Na bola Para a equipe Da portuguesa Dois na marcação Ele dá um tapa Um pouco mais atrás O Juan O Juan Acha Alisson Alisson pelo setor de esquerda Avança com Tizil Tizil Pelo lado da jogada Aqui na entrada Da grande área Ele abre pelo meio Conseguiu O domínio para bater Pro gol Pro gol Pro gol Pro gol Vai pra cima deles Portuguesa Na jogada Trabalhada pela esquerda Lindo passe Do Alisson Pro Tizil Aberto pelo setor Ali na entrada Da grande área Lá do esquerdo O tapa Ajeitada Sensacional Do David E o bombaço De primeira No fundo Da rede A deusa branca Estufa o véu Da noiva Tá aberto o placar No solteiro Zarate Agora Agora A associação Atlética portuguesa Tem um Operário Azerado No placar Eduardo Magrão Foi o que eu disse Trabalharam essas bolas Pelas laterais O Adriano fez isso No pivô O Adriano bateu forte A direita Do goleirão do Operário A Lusa abre o placar Vai pra cima deles Portuguesa Trim camisa De número oito Gol Com emoção Maior emoção Que você proporciona Pra toda a torcida Lusitana Pra raça Rubro Verde E pra mais ninguém Golaço No detalhe do lance Na beirada do campo Nelson Corrales Que petardo É uma excelente jogada Aqui pro lado esquerdo A bola com o Tizinho Com o lateral esquerdo Juan Trocou de pé em pé O Tizinho jogou Pra entrada da área Teve O papel de pivô Do David Que só escorou O Adriano Chegou Bateu forte Ela foi pro fundo Da rede Do Ellison Que nada Pôde fazer Um belo gol Da portuguesa Aqui no estádio Sotero Zarat 1 para a portuguesa 0 para o operário Lucas 1 a 0 Pra portuguesa Adri Bota no furo da rede Estufo Barbante Vem com a gente Amigo torcedor Agora Estádio Sotero Zarat Tempo E placar É só o primeiro tempo E temos 10 minutos O placar está aberto Drica Mesa de número 8 Lina trabalhada Jogada pela esquerda Tizinho Alisson Aliás David Drica O furo do gol 1 a 0 No placar Que vem com a gente Essa Essa é a TV Lusa Eduardo Magrão E na nossa live Depois desse golaço Daqui a pouco Manda pro ar Mas fala Sobre o jogo Lucas Eu falei com o Adriano Antes da partida Olha o Tizinho Aqui pela esquerda Lucas Rapaz Teve uma falta Ali na intermediária Chegaram feio No jogador da portuguesa Sente veemência No Dudu Dudu ali Sofreu uma falta Dura Segue o jogo 1 a 0 Gol de Adriano Gol em nome De Gelo Califórnia E Nelson Corrales Na beirada do campo Que falta É O jogador Pra mim Eu vi que foi o Maurinho Número 11 Chegou Os dois pés Na frente No Dudu Falta perigosa Cartão amarelo Bem aplicado Pelo árbitro Marcos Matheus Já uma preocupação O Dudu Acabou de Entrar Como jogador novo Dentro da portuguesa Já sofre essa falta Bem temerária Bem perigosa Eduardo Magrões Já uma preocupação Por lá Por lá Ele está ali Sendo acompanhado Pelos seus colegas De equipe Está todo mundo Rodeando ali O Dudu O Dudu está ali Sentindo bastante Aparentemente Ali O seu joelho Esquerdo Ali O Dudu Lucas Lucas Sobre o jogo Olha o seu Adão Rapaz Em velocidade Para dar o primeiro atendimento Ali no Dudu A camisa de número 10 Lucas Sobre o jogo Um gol no melhor momento Da partida Da portuguesa A portuguesa começou Gigante na partida Controlando o jogo Dando volume de jogo Começou muito superior Do que a equipe do operário Agora Lucas É manter essa pegada É manter esse volume de jogo Como eu disse Antes do gol Lucas As jogadas pelas pontas Também funcionam Nos jogos anteriores Forçávamos O Adriano principalmente Forçava muitas jogadas Pelo meio Desta feita Aqui O Tizil Numa jogada pela esquerda Fez o passe Pelo meio No pivô O Adriano bateu forte 1 a 0 Para a portuguesa Isso nos mantém Muito vivo Na competição Lucas Detalhe do lance Que o Tizil Pelo lado esquerdo Fazia um papel sensacional De ponta Ele atrasa a jogada Só para olhar Para o meio da hora E encontrar O David Só para escorar Para o Adriano Bater para o furo Da rede Um golaço Nesse momento É falta para a luz Amagrão Falta para a luz Mais uma vez Lucas Falar para o torcedor Que agora Estamos estabelecendo Nosso sinal Choveu Vento Muito forte Aqui em Cidrolanda No Soteiro Zarte E dificultou um pouco Agora está 100% Segue o jogo Falta para a portuguesa Alisson joga para dentro Dara para quem escora Para a entrada Para a intermediária Ninguém tira Afasta a equipe do Operário Ela vem sobrar Aqui pelo lado direito Afasta o Operário De qualquer jeito Machado chega na cobertura Gigante Ainda Aqui pelo setor de esquerda Tanta escora O Operário Não consegue A bola bate e volta Falta Nada Nada segundo a arbitragem Foi falta Magrão Nelson Corrales Falta Falta do desvio Em cima do Bambelo O árbitro fez a marcação Da falta E segue o jogo Já está jogando a equipe do Operário Está jogando errado Dudu Está esperto no jogo Camisa número 10 Lucas Eu havia dito agora há pouco Que quem fazia Eu dei de fazer Esse papel Mais avançado Mas Eles alternam Ali na posição Do ataque Ora O Dudu Avança O Dudu E o Alisson Ora A troca Entre o David E o Dudu Segue o jogo Em nome De UEFA MS A voz da UEFA Levando O futebol amador Para todo o Brasil Matheus Bidin Que tentava jogar Aqui pelo lado direito A bola sai Só tiro de meta Para o goleirão Zuba Que não trabalhou ainda Nesse primeiro tempo 1 a 0 para a Lusa Na beirada do campo É A bola foi esticada Para o Matheus Bidin Ele não alcançou Só que a bola A bola bateu Na bandeirinha E ele tocou A mão na bandeirinha A bola ficou dentro de campo Ele voltou para recuperar O árbitro levantou O instrumento de trabalho O jogador não pode Encostar A mão na bandeirinha Então Falta bem Pelo assistente E o let Saída de jogo Ali para a equipe do Operário Na sua defensiva Domina Fel Aqui pelo centro direito Ele tenta o tapa no meio Ele tapa errado Não Tapa certo Mentira Abriu jogada Camisa número 2 Marlon corre aqui pela direita Avança Adri Na marcação em cima dele Adri chega Tenta ali roubar a bola Falta em cima do jogador do Operário Pelo lado direito Pelo lado direito A falta marcada Nos corrales Falta O Marlon Levou vantagem No primeiro momento Do segundo O Adriano Tentou se recuperar Só que ele Foi Ombro Nas costas do Marlon O árbitro fez a marcação Falta Na perna esquerda Na perna esquerda Vem perigo Aí para dentro Do goleirão Zuba Se liga Zuba Tira daí o perigo Arquibancada Com torcida E fazendo a festa Tanto para o Operário Quanto para a portuguesa Levantamento lá No segundo Pau Zuba Dá um tapa nela De segurança Essa bola é perigosa Ainda pelo setor de esquerda A equipe do Operário Domina na marcação alta Pede a falta Lá na jogada Se livra A equipe do Operário Na marcação Domina Rente a linha Não evita a saída Mas a lateral Eles ganham Lateral para a equipe do Operário Setor lá do esquerdo Do campo A lateral foi para o Operário Sim Marca a arbitragem lá E o comentarista Fala aqui Magrão É dessa feita Lucas Vai ser cobrado ali O lateral Toda recuada A equipe da portuguesa Joga lá para dentro Da área A bola bate ali Raio Afasta na primeira Intermediária Ela sobrou Para a equipe do Operário Está viva ali Pela entrada da área Tenta a fita Não consegue Perde bola Contra-ataque Da portuguesa Pode ser gigante Tizil Pela intermediária Ele busca ali A passagem Falta por baixo Nada na bola Segunda arbitragem Chega Raio Para tentar recuperar Abre jogada A equipe do Operário Que não é boba Nem nada Pelo lado esquerdo Tem tirada aí Portuguesa Desce Pelo mesmo setor Na linha de fundo Chegar o cruzamento Para trás Passa por todo mundo O Bidic Deixa também passar Tenta recuperar Aqui na jogada Pelo lado esquerdo Tira a zaga da portuguesa Tenta ligar o contra-ataque Mas não tinha ninguém É perigoso o Operário Magrão É Por orientação De seu técnico A equipe do Operário Começa a avançar mais O que o Glauber Tem que falar Para os jogadores Manter essa marcação alta Do jeito que está fazendo agora O Dudu Mais avançado David já saindo Para a marcação É isso que tem que fazer Olha a bote No goleiro Lucas Bola jogada atrás Ali no Ellison Ellison sai jogando Pela intermediária Errado Ainda deu certo Ali para a equipe Do Operário Foi puxado Machado puxa Faz a fase Vai ser expulso Era o último homem Era o último homem Ele puxa o jogador E expulsa o Magrão Mas é o meu modo de ver Lucas O jogador do Operário Havia feito uma falta Anterior Antes Dessa Desse teórico Puxão do jogador Aí Da portuguesa Os jogadores vão ali Para cima Eu achei Lucas Num primeiro momento O jogador do Operário Havia feito uma falta E não marcou a arbitragem Marcou sim O puxão ali Do jogador do Operário Expulsão Que pecado Lucas A portuguesa Vinha fazendo Um belo jogo Vai sofrer muito Cartão vermelho Aplicado pelo Marcos Concordo Concordo No momento Em que a chuva Começa a cair aqui No start Joteiro Zarate Eduardo Magão E essa expulsão Lucas Agora O meu amigo Glauber O jogador do Operário O jogador do Operário Fez uma falta Antes Dessa sequência Da jogada Mas O árbitro Marcou O jogo Tem que continuar E nós temos que vencer A partida Segue o jogo 1 a 0 Vai para cima deles Portuguesa Em nome de Bar do Japonês Machado saiu aqui Espravejado Impetuosamente É a situação Fazer o que? 1 a menos A gente está com vantagem Do placar Vai para cima deles Portuguesa Falta Pela intermediária Aqui no setor de direita A entrada da área ali Camisa de número 11 Na bola parada É o Mauro Autorizado pela arbitragem Mauro Na perna esquerda Bate direto Para o gol Desvio na barreira É escanteio Fica caído o jogador Da luz ali Escanteio Para a equipe do Operário 1 a 0 Portuguesa Com a menos Eduardo Magrão Me dá até aqui O Lucas Para o torcedor Que está aí Nos assistindo Pela TV Lusa Pela TV Federação Para até mesmo Para a galera Que está aqui No estádio Eu disse agora Há pouco Que a portuguesa Começou muito superior Ditando o ritmo Da partida Agora Vai sofrer um pouco Eu acho que o Glauber Já Com certeza Fez esse análise Esscanteio Lucas A equipe do Operário Joga Ela bate Rebate Afasta a zaga Da portuguesa Na segunda Bate direto Para o gol A equipe do Operário Quem estava nela Era o camisa Número 8 Fernandinho Ela ainda viva Aqui para a equipe do Operário Tenta jogar bola Lá na ponta Tem David de cabeça E escora Vai ser pressão do Operário Nesse primeiro tempo Afinal O Glauber ainda não conseguiu Arrumar a casa Tem um zagueiro a menos Time da portuguesa Todo recuado Trabalha a equipe do Operário No seu campo de ataque Tocando bola Tocando bola pela intermediária A expulsão do zagueiro Entrada da área Lá no lado direito Domina a camisa De número 9 Bambelo Na marcação Olha ele dá um tapa Um pouco mais atrás Tenta cruzamento ali Bola na profundidade Enfiada É Railão No domínio Ele só faz a proteção É tiro de meta Para a portuguesa E os jogadores do Operário Estão caindo na pilha Olha lá Começou a confusão Começou a confusão O jogador do Operário Está ali em cima Do goleiro Zuba O árbitro também Tem que marcar para o outro lado Tem que O jogador do Operário Chegou forçando ali Na hora que a bola Já tinha saído Pela linha de fundo E dessa vez O Bandeirinha Não levantou nada Ele Na expulsão aqui Ele parecia aquele 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 cara Que balança a bandeira Da Fórmula 1 Com o Rale Sabe? É parece aquele Banequinho de posto De combustível De posto de venda de gás Fica levantando o braço Toda hora Realmente O Marcel O volante do Operário O Railan Estava fazendo a proteção Da bola Ele empurrou E deixou deliberadamente O braço No rosto do Railan O Zumba foi Tomou as dores Claro Mas a arbitragem Está deixando A desejar O mesmo procedimento Para as duas equipes Ele pondera ali Com o atleta Coisa que vai resolver Alguma coisa consertar Ali no papo O que ele será Vai conversar É o Marcel ainda Camisa 5 Lucas Então né Ele vai chegar ali Vai trocar aquele papo Agora ele vai conversar Vai trocar um papinho ali Vai chamar para um café E agora acabou Vamos ver o que vai acontecer No jogo Vamos para dentro Para você aqui No Estádio Soteiro O Zarat Essa Essa é a Lusa TV Do Terrão Para o Gramado Tempo E placar 25 minutos Desse primeiro tempo Adriano Tri Camisa número 8 Botou no fundo da rede E a Lusa A Lusa ganha de 1 a 0 Com uma menos Baixada expulsa No primeiro tempo Uma falta ali duvidosa Era para amarelo Se era para ver Não sei O árbitro deu 1 a 0 Está o jogo rolando Aqui no Soteiro Zaraty Magrão Lucas Em nome De os nossos Nossos patrocinadores Antes do jogo Lucas A Portuguesa abre aqui Pelo lado esquerdo Tem Tizil Acionado novamente Vai para cima dele Tizil Tapa na intermediária Adri sozinho Para bater de novo Pega o goleiro Está sendo acionado Demais O goleiro Elson O operário Com a mais Uma pressão Da portuguesa No Soteiro Magrão Em nome Lucas Dos nossos patrocinadores Em nome de Amireia Pajoara Proteína do seu gado Amireia Pajoara É a pioneira Na produção industrial De Amireia no Brasil Atualmente exporta Para cinco continentes Atendendo As exigências Nutricionais E de segurança alimentar De grandes indústrias Formuladores E pecuaristas De todo o mundo O gado prova E o pecuarista prova Amireia Pajoara Apoia a luz A Subato Grossense Vai para cima deles Portuguesa Pelo setor direito Aqui dessa equipe Do operário Cruzamento que saia Por ali O que o árbitro Travá-lo Falta Marcou falta Lucas ali pela direita Rapaz Virou uma distribuição De amarelo Para a equipe da portuguesa Falta aqui pelo setor de direita Falta para a equipe do operário Ui Ih Agora vai Levantamento que vem Para dentro da área Do goleirão Zumba Meu áudio deu uma baixada Matheus Camisa de número dois Marlon A falta Lucas Lado direito Vem cruzamento Para a equipe do operário Goleirão Zumba Meio que saiu lá Bola bateu Rebateu Ele está viva Dentro da área Quem tira Raylan joga Para o lado Lado esquerdo Agora lateral Para a equipe do operário 1 a 0 Para a Lusa Metade do primeiro tempo Para você Aqui no Soteiros Arati Lado esquerdo É a lateral Corrales Bate para o gol A equipe do operário Ainda bate e rebate Ali Na portuguesa A bola está viva Pelo setor de esquerda Ali para a equipe Do operário Trabalha Pressão do galo Nesse primeiro tempo Para o Starcom a mais A equipe da portuguesa Teve um abaixo Logo no primeiro tempo Machado Foi expulso temerariamente Pelo lado direito Aqui em cabeça de número dois Marlon Para a equipe do operário O operário toca a bola Na sua intermediária Mesmo com a menos A portuguesa se posta Bem dentro do campo Magrão Eu gosto da fala Do Corrales Com essa expulsão Não é terra arrasada Estamos terra arrasada Não é terra arrasada Nós estamos ganhando a partida Por um a zero Estamos nos comportando Muito bem Tivemos ainda Com jogador a menos Uma finalização Do Adriano Com possibilidade de gol Para a defesa Do goleiro do operário E manter essa pegada Se defenderam bem Se comporam bem No setor defensivo E tentaram os contra-ataques Para terminar Essa primeira etapa Pelo menos com um a zero E tentar ampliar Na segunda etapa Em nome Sempre em nome Dos nossos patrocinadores Em nome de Bar do Japonês Sai cruzamento ali Para ficar com elas Zuba De graça O goleirão da Lusa Pega a bola Fácil, fácil Magrão Esse é o primeiro tempo Desse jogaço Para você aqui Pela Lusa TV É mais uma vez Voltando aí Para o torcedor Que está ligado com a gente A expulsão Ao modo de ver Da nossa equipe De transmissão Foi Um exagero Eu acho que Quem marcou Essa expulsão Foi o Bandeirinha Ele estava ali Na bandeira Da Fórmula 1 E o árbitro Foi na dele Marcou a expulsão Segue o jogo 1 a 0 Vamos para cima Portuguesa Tem time Tem raça É a portuguesa Sul-Mato Grossense Em nome de Gelo Califórnia Lá pelo lado esquerdo A equipe do Operário Tenta ser jogando Bom jogo A bola ali por dentro Tira a equipe da portuguesa Que afastou Ele foi o camiseta Número 3 Codó Ainda viva Na ponta É pressão do Operário Nesse primeiro tempo Magrão É Lucas Pressão Nesse Nesse Finalzinho Quase final De segunda etapa O torcedor Que está aí ligado Com a gente Chove muito aqui Em Cidrolândia Escanteio a favor Do Operário Sempre em nome De UEFA MS Oi, oi, oi Exatamente A portuguesa Com o jogador a menos Acaba perdendo o espaço Mas vai usar Da experiência Do Adriano A força Do Highland Dos jogadores De se defender E tentar Ficar com Um período maior Com a bola no pé Assim corre menos risco Para tentar terminar Essa primeira etapa Como bem disse o Magrão Com a vantagem do placar E se sustentando De forma positiva Dentro do gramado Dá para ver o posicionamento Agora da Luz É um 4-4-2 Dentro do campo É, gurizada Trabalha pela intermediária Aqui do lado direito A equipe do Operário Toca a bola Tenta Ali abriu o espaço Pelo meio da etapa Toca de um lado para o outro A equipe da Portuguesa Tira na primeira Abriu para sair Na cara do gol Para pegar o Zumba E o gol Gol do Operário 1x1 Está empatado o jogo Magrão Empate Empate do jogo Lucas E tinha um batalhão Do Operário Né Não houve A recomposição Não houve O acompanhamento Da jogada ali E saiu livre Pela esquerda Empate o jogo A equipe Do Operário Nesse primeiro tempo Lucas O detalhe É, o detalhe É que o Operário Chegou rápido Dendo uma troca de passe Acabou envolvendo O sistema defensivo Da Portuguesa E chegou rápido Para o camisa Número 11 O Maurinho Que de perna canhota Tirou do alcance Do goleiro Zumba Mandando para o fundo Da rede Decretando o empate 1 para a Portuguesa 1 para o Operário Empatado o jogo Aqui no estádio Em Cirolândia Lucas Seu som está baixo Lucas Eu sei Eu estou Está bem baixinho Aqui Vai reiniciar o jogo Agora vai Corrales Ótimo Ótimo Reinício de partida Nesse primeiro tempo Empata o jogo A equipe do Operário 1 para 1 Vamos para a Portuguesa Sair jogando No detalhe do lance Eduardo Magrão Reposta a bola Nelcio Corrales Nelcio Corrales E esse gol do Operário Trabalhado bem a jogada Os caras conseguiram Sair na cara do gol É a bola foi bem Trabalhada de passe em passe E a enfiada Foi muito boa Pegou o jogador Maurinho Livre na entrada Da grande área Na saída do goleiro Zumba Ele bateu de canhota Do lado direito No superior Sem chance de defesa Para o Zumba Uma vacilada Do sistema defensivo Da portuguesa Que estava se comportando Muito bem O Operário Toca a bola Na sua intermediária Ofensiva Lá da esquerda Trabalha a equipe Do Galo 1 a 1 Está empatado No jogo A equipe da portuguesa Abriu o placar Mas com a expulsão Ficou negativada Dentro do campo Camisa de número 2 Abre o jogador Marlon Marlon toca Na intermediária A equipe do Operário O Nelson Corrales Que disputa também A Copa do Brasil Disputa a Copa do Brasil E está marcado o jogo Já contra o Operário Ferroviário do Paraná Tem uma situação Para definir E ainda o mando de jogo Anteriormente Estava marcado Para o Jacques da Luz Mas pelas precárias Condições do gramado Provavelmente A partida Deverá ser transferida Para o estádio Douradão Toca a bola A equipe do Operário Ali na reposição Está jogando A falta cobrada Camisa de número 10 Da Ligue 1 Morales toca a bola A equipe do Galo Com superioridade Númerica dentro do campo Está favorecida E Corrales É a comunicação Hoje Cachuva está dando Um trampo Reposição de bola Para o goleirão Zuba Sai jogando 1x1 Para você ligado aqui Na TV Luz Seja bem-vindo Esse Esse é o canal do esporte Do terrão Para o gramado 1x1 E o goleirão Zuba Já sai jogando ali Pelo setor de direita David A portuguesa Com a menos Tenta ir para cima Rapaz Foi atropelado David A equipe do Operário Também está pilhada No jogo 1x1 Começa a decisão Para você Desse campeonato gigante É a quinta rodada Estamos Nos ajustes técnicos Para definir aí Os próximos classificados Para todo mundo Magrão Lucas Sobre o jogo Depois da expulsão O jogo é outro Olha o jogo Lucas Operada ali na entrada Para bater para o gol Zuba Defende Acionado o goleirão Completa Magrão É outro jogo Nesse primeiro tempo Ainda mais depois Da expulsão Do jogador Da portuguesa A equipe do operário Pressionando Dominamos a partida Até os Até antes da expulsão Nos seus 20 a 25 minutos Dessa primeira etapa Expulsão Expulsão o jogador Temos que aceitar Temos que aceitar essa realidade Temos que aceitar essa realidade Temos que os jogadores Estão reunidos ali Próximo a grande área O Adriano Chamando a responsabilidade Conversando bastante com os jogadores Para ao meu modo de ver Forçar a marcação Não recuar tanto Porque a equipe do operário Resolveu ir para cima E está dando muito trabalho Para o goleirão Zuba Nesse final de primeira etapa Segue o jogo 1 a 1 1 a 1 Está empatado o jogo aqui no estádio Solteiro Zarate Momento que o goleirão Zuba Foi atendido ali Na beirada do campo Sentiu o ombro ali Nelsco Rales É no choque Mas para mim A estratégia do Zuba ali É para Dar uma camada Tirar o ímpico do operário Depois do empate Estava vindo para cima E a experiência do Zuba É importante nessa hora Eu posso ter certeza Que não teve nada de lesão Vê o Lucas Vai ser jogando a portuguesa Lá que já perde a bola O operário recupera Lateral esquerda Tem que acabar esse primeiro tempo Para acabar esse sofrimento É Magrão Aleluia Tem que acabar mesmo Lucas E Lucas está para segurar Eu creio que Eu já vi Muitos jogos aí Nacionais e internacionais Com as equipes Com jogador a menos Né E até Vencer as partidas Ver o que a gente espera É qualidade técnica A gente tem A gente mostrou a superioridade Como eu disse agora há pouco E vamos para cima Vai para cima deles Portuguesa Tizinho pelo lado direito Invertido Agora ele faz a finta Traz para dentro Trabalha a jogada Com o Raylan Raylan abre pelo lado direito A bola foi interceptada Pelo operário Contra-ataque Com um a mais Fica fácil para sair jogando Tem que olhar pelas costas O Bidic Ali pelo lado esquerdo O operário Toca a bola Toca errado Recupera a equipe da portuguesa Tizinho ajeita ali Recupera o operário Pique ali A bola bate Rebate O Arbitrão está dando Tudo que é falta Em Magrão Mas para o operário Lucas É dessa vez Por ali no círculo Na linha que divide o campo Vem o operário Aqui pela Linha direita Do ataque Vai para cima deles Portuguesa Lado direito Tenta a equipe do operário Sai jogando Dominante Tizinho Ali ele consegue interceptar E tapa no Juan Juan pelo lado esquerdo Faz a jogada A bola morre aqui Com o jogador do operário Sobe a marcação aqui A bola recuada Para o goleirão Ali camisa número 1 Da equipe do operário É o Ellison Ellison Dominante Dá o tapa aqui Para Fel Gente a linha lateral Do campo O jogo é 1x1 E aí Nelson Corrales O jogo aí na beirada Do campo Com essa chuva Esfriou Corrales Magrão O jogo aqui Pelo lado direito Dessa equipe do operário Clareado novamente Ele Fernandinho Tenta o cruzamento A sorte É que os pontas do operário Não estão acertando Um cruzamento Magrão Na verdade também Lucas O Adriano Bem posicionado Ali nessa recomposição O Adriano Mostrando Mostrando muita Qualidade técnica Ele capitão do time Tentando E tranquilizando O jogador O Alisson O Alisson Pelo meio Pelo meio Pelo intermediário E fazer o segundo gol Traz a famosa Tenta Cruzamento A equipe Sempre em nome Marca falta Vamos juntos Tentando E aí Magrão O Alisson Tentando Fazer o cruzamento Mandar o gol Para o lado, um a um aqui Nesse primeiro tempo, essa Essa é até a Belusa, senhores Lucas, para o gramado, fala Nelson Três minutos de acréscimo Sobe a plaquinha aqui no estado solteiro Zarat, três minutos de acréscimo, e aí Magrão? Haja coração Corrales É, foi o tempo necessário A comemoração do gol, o atendimento No Zuba, é aquela Média que os árbitros fazem com Com o time mandante Pelo lado direito joga a bola Equipe do Operário, acionado A Marlon dá o tapa na frente ali Quem está acionado agora é o Bidic, Bidic, devolve no Marlon Toca a bola, equipe do Operário, triangula Aqui pelo setor direita, chega Tizil, tenta Roubar a bola ali, rouba na primeira, na segunda Recupera novamente o Operário, acionado Fernandinho, dá o tapa ali pelo lado de Esquerdo, camisa número 18 João Renato, abre ainda pelo setor De esquerdo, passa errado, chega ali, Michael Rouba a bola, dá o pico para frente, tira dali De qualquer jeito, o fim do primeiro Tempo é a consagração Para esse primeiro tempo ser top, Magrão Eu vou dar um tema para esse jogo Lucas, injusto Seguimos Goleirão ali, Alisson domina Já dá o tapa abrindo lá pelo lado esquerdo A equipe do Operário tenta descer Só está empatando por causa do jogador a mais, né Magrão? É, Lucas E a gente se defendendo É ataque contra a defesa Nesse finalzinho de primeiro tempo Bidic fez o giro, bate para o gol Perigo Joga muito esse jogador da equipe do Operário, hein? Fica de olho nele Camisa número 21, Nelson É, Matheus Bidic Jogador habilidoso Hoje não está fazendo uma grande partida, né? Tem o marcador ali também O Juan Mas ele dominou Olhou o posicionamento do Zuba Bateu Levou perigo Mas passou à esquerda do Zuba Segue um para a portuguesa Um para o Operário Ele lá do direito Foi acionado O Michel O Michel domina a bola A equipe da portuguesa tentando encerrar Esse primeiro tempo empatado com o David Lendo giro Pode descer para o ataque na velocidade de David Tapa aberto O Michel foi adiantado Chega a marcação do Operário Evita a saída lá pela esquerda Na sua defensiva Toca a bola a equipe do Operário Rasga de qualquer jeito Railan Pela intermediária David ali recupera Railan Railan dá o tapa já na lateral Domina Errado O passe do Dudu Na sequência a falta Não Segunda arbitragem Acredita, Michel Vamos ficar ligados no jogo, meu filho Magrão É o Michel que Ele é um jogador muito técnico Nessa jogada específica Teve bastante dificuldade E Lucas Me preocupa muito Esse condicionamento físico Da equipe da portuguesa Para um segundo tempo Com um jogador a menos Um jogo vai ser de muita movimentação Espero que o Glauber Tenha consciência disso E eu acho que tem É por isso que ele está ali Para ter essa percepção E colocar a portuguesa para frente Como agora, Lucas? Arbitragem marca a falta, Nelson É, o árbitro entendeu Que a falta foi do jogador Da portuguesa Não dá para entender O critério dele Quase o final desse primeiro tempo O critério da árbitro Está a ser entendido Enfim Ele apita o fim do primeiro tempo Fim de jogo aqui Nessa primeira parte Nelson Corrales Na beirada do campo É com você Vou pegar o tizinho aqui O jogo, né? Apareceu a chance A portuguesa fez o gol No meu entendimento O árbitro foi precipitado Ele prejudicou o time da portuguesa Porque o lance era para cartão amarelo Ele estava entrando na área ainda Não era a situação clara e legítima de gol Sim, com certeza A gente começou o jogo bem Dominando o jogo Tivemos a oportunidade ali Conseguimos fazer o gol Na minha opinião Também não acho que foi Para vermelho A cobertura também estava chegando Mas é isso aí Vamos ver o que o professor Glauber Vai falar para a gente aí Para a gente voltar bem para o segundo tempo E quem sabe ganhar o jogo Beleza? Está aí o tizinho Que está fazendo o grande jogo É unânime, Corrales Foi injusto O Adriano saiu balançando a cabeça Conversou bastante com o árbitro Lá pega o Adriano aí, Corrales Bahá legal, Letra Não, eu acho, vou편ar pickedo Verso Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está aí o Adriano falando com o torcedor Está aí saindo bastante indignado também Como a nossa equipe de transmissão Mas é isso, a expulsão já aconteceu Agora temos que fazer essa análise do jogo O que vai acontecer nessa segunda etapa Segue o jogo 1x1 Vai para cima deles, portuguesa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto David Legenda Adriana Zanotto 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 E tudo que a gente Tem várias observaço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto